olá pessoal bom dia iremos trazer um vídeo aula sobre ciência da natureza e iremos continuar falando de energia elétrica desta vez falando da energia elétrica nas residências eu sou o professor fabião escola franklin vamos à aula acompanha a leitura juntamente comigo a energia elétrica nas residências a energia elétrica que chega a todas as residências pode ser transmitida por dois ou três condutores no caso de haver dois condutores uma fase um neutro a tensão elétrica disponível será de 127 volt quando há três condutores duas fazem um neutro é possível ter tensão elétrica de 200 de 127 volt entre uma fase um neutro e de 220 volt entre duas fases então aí nós vejamos como que como que a energia elétrica chega nossas casas nossas residências né elas são conduzidas através de fios condutores de energia que pode ser de uma de duas fases ou pode ser né de três três fios vejamos aí um esquema de como essa energia é fornecida temos aí de dois fios que são a monofásica tensão a monofásica tensão de 127 volts temos aí a bifásica que é três fios duas fases um neutro tensão de 127 volts e 220 volts temos também aí a trifásica fornecido por quatro fios três fios e três fios e um neutro tensão de 127 volts e de 220 volts então a energia ela sai aí do exposto distribuição pelo ramal de ligação chega no quadro de distribuição passa pelo medidor e do medidor ela ela percorre todo o interior de nossas casas fornecendo a energia elétrica para os equipamentos no medidor a energia das nossas casas ela é controlada por esse aparelho aí chamado relógio de luz residencial o controle de energia elétrica de uma residência realizado pelo relógio de luz esse equipamento é capaz de medir em quilowatt hora o consumo de energia elétrica ou seja a quantidade de energia elétrica transformada em outra modalidade de energia através de aparelhos elétricos ou instrumentos da residência a unidade Joule representada pela letra J do sistema internacional de unidades não é utilizada aqui por ser muito pequena para a medida de energia elétrica por isso é mais adequado o uso da unidade em quilowatt hora então a nossa energia ela é medida aí pela unidade em quilowatt hora a unidade em quilowatt hora vem da relação de energia elétrica com a potência então temos aí essa formulazinha aí aonde nós temos aí essa formulazinha aqui ó onde nós temos potência igual a energia transformada que esse triângulozinho com esse E aí é a energia consumida dividido por intervalo de tempo então essa aí é a fórmula aí refazendo essa formulazinha aí a energia transformada vai ser igual é a potência e o T que estava dividindo passa a ser multiplicando então tá aqui a forma que nós podemos calcular é qual o consumo de energia transformada de um aparelho um aparelho define-se o quilowatt hora como sendo a quantidade de energia transformada por um aparelho de potência de mil watts mil ou um quilowatt mil watts é o que vale a um quilowatt funcionando durante uma hora a equivalência em quilowatt com um joule vem da relação de um quilowatt um quilowatt ser igual a mil a mil watts vezes três mil e seiscentos segundos que dá igual a seis mil seiscentos mil joules por isso que não é utilizada aqui por ser muito pequena a unidade aí de medida pelo fato pelo fato de o tempo de uso de aparelhos elétricos ser medido em horas e mais fácil calcular o consumo mensal de energia elétrica em quilowatt hora de quen joule por isso que não como eu já falei por isso que não é utilizado aqui a relação entre o consumo de energia elétrica e o uso de um aparelho pode ser obtido por uma expressão apresentado anteriormente para entender melhor essa relação vamos analisar um exemplo a seguir considere uma residência com três pessoas se cada pessoa se cada uma delas toma um banho diário com duração de dez minutos com o uso de um chuveiro elétrico de quatro mil e quatrocentos watts qual será o consumo de energia elétrica mensal desse chuveiro elétrico então nós temos aí como calcular a energia transformada a energia consumida por um chuveiro elétrico de uma residência com três pessoas e essas pessoas tomando um banho durante dez minutos cada uma então temos aí o tempo de banho de uma pessoa que é de três dez minutos o tempo de banho das três pessoas que é representado por aquele delta T que é aquele triângulo e o T será de trinta minutos é claro se uma leva dez minutos três será trinta trinta transformando isso em hora temos 0,5 como que eu transformo esse trinta minutos em hora só é dividir por sessenta então vou ter 0,5 hora a potência do chuveiro que é de quatro mil e quatrocentos transformando isso em quilowatt eu vou ter 4,4 como que eu transformo isso só é dividir por mil então eu divido quatrocentos e quatro quatro mil e quatrocentos por mil vou ter 4,4 quilowatt então temos aí a fórmula já explicada anteriormente né essa formulazinha aqui só é colocar aí o cada valor em seus lugares então a energia transformada vai ser igual a potência vezes o tempo vezes a variação de tempo então a potência do chuveiro é quatro vírgula quatro quilowatts como nós já vimos ali em cima vezes 0,5 horas tá fazendo essa multiplicaçãozinha aí nós vamos ter 2,2 quilowatts hora então portanto o consumo diário de é de 2 quilowatts hora já o consumo mensal de 30 dias será aí no consumo mensal nós temos que multiplicar esse 2,2 quilowatts hora por 30 aí que é o que vale a 30 dias se eu gasto 2,2 quilowatts se eu gasto 2,2 quilowatts por dia então em 30 dias só eu multiplicar por 30 então vou ter 66 quilowatts hora mensal então vou gastar essa quantidade aí de energia nesse chuveiro mensalmente então aqui terminamos nossas explicações qualquer dúvida perguntem faça a atividade que irei postar reveja veja o vídeo de novo preste atenção nas explicações dessa fórmula de cálculo de energia das medidas das transformações qualquer dúvida perguntem 2 é ó é é é é é Obrigado.